Yei, wei, 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 show boy, you sky né, yei, vim do bairro, ui das ruas, yei, maize music É assim, wei, wei, wei get it, let's go Nem por isso um gacho canha, tô seguro com a minha tropa, são batelhas no caminho Sander, roda, pence, rei, vai, mando bomba, mando fai, senta o flow, senta a tuca, vim do bairro Ui das ruas, olho o niga se borrou, olho o reira capotou, olho o game não rompi, olho o 4, no 3, 4, 4, despretei Persistente na minha leve, só muda de tipo, tempo, tô correndo a conta do tempo, turbulento E no meu gato, simboliza na minha vibe, persistente na minha leve, tempo passa junto e muda, moda nova na minha vibe, ei, mas Cecília, maconselha, mamaria, me liberta, ano muito perturbado, ano muito turbulento, quero pai, sem sossego quero dar, lá no topo quero dar, equilíbrio, só momentos da minha história, só o passado da lembrada, superlígio com as palavras, sempre aclima e come o fogo, cheque não compara, não tem como, se me tenta e veja as fuu, nem por isso um gajo caia, tô seguro pra minha troca, são batalhas no caminho, são derrotas, prece e rei Não compara, não tem como, se me tenta e veja as fumo As calça e a dor, são as lembranças das minhas memórias Não compara, não tem como, se me tenta e veja as fumo, não por isso um gajo caia, tô seguro pra minha troca, sou mudante tipo tempo, tô corrida quanto ao tempo, 30 dias tive em casa, 4 dias tive em troca, o sexto dia tive em casa com a muleta do meu tipo, com apoio da minha velha, agora nas dias da minha plena, sou sulano, sou doano, sou da rua, sou do Benfica, sou do Benfica, sou das ruas do Benfica, sou do baile, sou das ruas do Benfica, manda vir, manda mais, pode ligar, xé, tenho flow, tenho Dica vindo bem Olha bem para mim, tô sozinho e mais forte Olha bem para mim, tô sozinho e mais forte Olha bem para mim, Maze Music Tô sozinho e mais forte Olha bem para mim, tô sozinho e mais forte É o longo Red Kipral Red Kipral R-Kipral R-Kipral